Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Opa! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Deixa eu colocar aqui, aí beleza Finalmente consegui sacar o meu dinheiro Ai, ai, viu? Caramba Tá, deixa eu ver Pronto, pronto, agora sim Já consegui sacar tudinho aqui que eu queria O meu dinheirinho Pronto Ai, ai, depois eu preciso fazer umas comprinhas, hein? Ai, ai, que barulho é esse? Pera aí, meu celular tá tocando? Deixa eu ver Alô, alô, oi, quem tá falando? Alô, Rafael? Oi, é que? Vampira? Isso, vampira Você tá por onde agora? Eu tô aqui, é... Na cidade, na verdade eu tô em frente a um caixa eletrônico Que eu acabei de sacar um pouco de dinheiro E você, o que tá fazendo? Ah, tô em causa da minha festa Você não vem? O quê? Você tá fazendo uma festa? Sim, uma super festa Caraca, mas por que você não me convidou antes? Porque eu convidei todo mundo agora de última hora Já tem muita gente aqui em casa Por que você não vem? Ah, tá, tá, eu vou então, eu vou Eu tô aí pertinho O caixa eletrônico que eu tô aqui é esse que tem aqui Virando a esquina, sabe? Então vem rápido que tá muito legal aqui em casa Ah, tá bom, tá bom Então já vou pra aí, tá bom? Tá bom, tchau Tchau Ai, ai, caramba A vampira acabou de me convidar pra uma festa Que tá tendo lá na casa dela Ai, ai, deixa eu chegar lá logo Acho que eu vou esperar ele aqui fora Ai, ai, deixa eu chegar lá logo Ai, ai, olha Parece que ela já tá ali na frente Vampira, vampira Oi, vampira, já cheguei Oi Oi, Rafael Nossa, você tava bem pertinho mesmo, né? Sim, eu tava naquele caixa que fica ali virando a esquina Não te disse? Ah, que legal Então vem, entra logo que tá todo mundo esperando você Vem comigo Ai, ai, caraca Nossa, são as suas irmãs as vampiras? Isso, elas estão todas aqui hoje Nossa Tem a menina rica e a menina pirata Caramba Oi, vampiras Até a bebê vampira também veio Sim, tá todo mundo aqui Ai, ai Oi, menina rica Oi, menina pirata Nossa, que legal E tem mais gente? Aqui em cima tem mais gente Vem comigo Vem com a gente, vampiras Vem com a gente Ai, ai, tá Deixa eu ver Deixa eu ver Quem é que tá aqui? Caramba É a menina aranha essa daqui? Isso mesmo Tá todo mundo A menina da caverna A menina lobisoma Caramba Quanto tempo que eu não vejo você, menina aranha Tudo bem? Oi, menina da caverna E oi, menina lobisome Caramba, você convidou muita gente, hein? E olha Sim As vampiras estão muito animadas Elas estão até pulando e dançando Então, você viu? Outra coisa É uma festa temática, você viu? Não Como assim temática? Tá todo mundo de roupa mais de festa e tal De biquíni Ai, caramba Eu não sabia Por que você não me avisou antes? Eu não sabia que ia ser assim Senão eu tinha vindo assim Com uma roupa temática Igual você falou Ah, tudo bem Não tem problema Então, a gente fez aqui um frango assado E também a gente Eita, mas os refrigerantes estão poucos, Rafael Só três garrafas de refrigerante Pra esse tanto de gente? Pois é Eu achei que a gente comprou pouco Não tem mais nada na geladeira A gente vai ter que dar um jeito agora Ah, tá Deixa eu ver Deixa eu pensar E se a gente for naquele mercado Que tem aqui perto da sua casa? Nossa, boa ideia, Rafael Você é um gênio Vamos lá Tá, tá Vamos lá Tem um problema Eu não peguei dinheiro Não tem problema Como eu fui o último convidado Eu acabei de sacar dinheiro Então eu pago pra gente Então vamos Tá, tá Vamos lá Fiquem aí, meninas Eu já volto Ligue o som É verdade Vampiras, vamos com a gente Vamos com a gente Eu vou chamar Sim, vou chamar as suas irmãs pra ir com a gente Pra nos fazer companhia Pra gente não ir sozinha Então beleza Fica aí, vampirinha Ai, ai A gente já volta, viu, pessoal? Já voltamos Vem, vampiras Ai, ai Viu, caramba Tá Vampira, você convidou mais alguém? Falta mais alguém pra chegar aqui na festa? Não Acho que já chegou Na verdade eu não sei Será que tá faltando alguém? Lembra Você convidou muita gente? Foi, muita gente Acho que deve tá pra chegar mais gente Vamos lá Tá bom, tá bom Vamos lá, então E aí, então A gente vai precisar comprar bastante refrigerante, né? Porque se ainda faltam mais pessoas pra chegar Tá, tá Então, olha É verdade Vamos ter que comprar bastante Você tem dinheiro suficiente? Tem, pode deixar Eu acho que eu vou comprar então uns 10 refrigerantes, tá bom? Isso, boa ideia Ai, ai Viu, tá bom Olha, era nesse caixa aqui que eu tava sacando meu dinheiro, tá vendo? Ah, entendi Por isso que ele é tão pertinho lá da sua casa Ai, ai Entendi Tá, então, olha Vamos lá Vamos chegar logo aqui no supermercado E a gente compra os refrigerantes que estão faltando Ai, ai Ainda bem que também tem esse supermercado aqui aqui bem pertinho da sua casa, né? É verdade Se não estivesse, estaremos ferrados É verdade, tá Onde é que será que ficam os refrigerantes? Vamos procurar Ai, deixa eu ver Eu não sei Não faço ideia Aqui é só frutas É, aqui só tem bananas e pera Ah, isso aqui Eu não sei o que é Aqui, achei assim Tomate Aonde? Ah, aqui Nossa, caramba Olha o tanto de refrigerante que tem aqui Nossa, é um monte, hein? A gente pode só levar todos, né? É Pode, pode Tá, então pode pegar Nossa, tem muito refrigerante Ai, ai, tá bom Pronto Tá Quantos você pegou aí? Eu peguei cinco... Nada Eu peguei... Quê? Nada? Sete Como assim? Sete Tá, tá bom E eu peguei quatro aqui, ó Tem três aqui e mais um aqui Tá bom Então, acho que esses já dá pro tanto de gente que tem lá, né? Dá sim Acho que vai até sobrar Tá Olha, tem umas coisas aqui também Umas gostosuras Então a gente levar também Biscoito também? Você quer levar pra festa? Sim, pode ser Você quer pagar pra gente? Pode ser, então Pega esse aí E esse aqui que é colorido, ó Você quer esse também? Torta Esse colorido também Pode ser, pode ser Tá, tá bom Mas a torta Eu não falei nada sobre a torta não, ô vampira Mas é boa É de frango, eu acho Vamos lá Tá bom, tá bom Tá Então, tá bom Chega de coisa Você tem que levar esse caldo? Não, não precisa de caldo não A gente já tá levando muita comida Ah, então tá bom Vamos lá Onde é o caixa mesmo? É aqui, olha Eu vou pagar Ahn É só vir aqui Aí fazer assim Pera, deixa eu colocar aqui Aqui, aqui Pronto, já tá pago Já tá pago Podemos ir Já pagou? Sim, sim É bem fácil pagar aqui Ah, você é rápido, viu? Ai, ai Vamos então, embora? Tá, vamos lá Vamos voltar pra festa Porque vocês deixaram os convidados todos lá Sim, é verdade Caraca E então a gente tem que ir bem rápido, né, Rafael? É Olha, as meninas selvagens estão ali Você quer convidar elas pra ir pra festa também? Pode ser, vamos falar com elas Tá, vamos lá Oi, meninas, tudo bem? Oi, meninas selvagens Quanto tempo O quê? O que que foi? O quê? Pera, pera, meninas selvagens Parece que elas estão com raiva de mim Pera, o que houve? O quê? Então vamos embora Não, não, não Caramba, ela tá brava comigo Não, por que a sua irmã tá brava comigo? Não, não Ai, caramba Parece que elas estão bravas Eu não sei o que eu fiz O quê? Pera, pera Eu já sei, já sei Vem Vem, vampira, vem Eu acho que eu sei o que é É porque Essas meninas selvagens Elas gostam de mim E aí elas viram andando com vocês Com outras meninas, né? Você e as suas irmãs vampiras E eu acho que elas ficaram com ciúmes Ô, vampira Ah, eu acho que foi isso mesmo Viu, soldonadinho Pode parar de ficar andando com essas meninas Vamos logo Ai, ai, tá bom, tá bom Ai, ai, caraca Vamos ver se as meninas ligou o som, né? É verdade, é verdade Sabe o que eu queria fazer também, Rafael? O quê? Uma festa na piscina Mas aqui em casa não tem piscina ainda, né? Hum, deixa eu ver Eu também não tenho piscina em casa E eu não conheço ninguém que tem Acho que a gente vai ter que fazer uma piscina aqui fora O que você acha? É, pode ser Mas olha, você vai ter que tirar essas coisas estranhas Olha, eu tenho um esqueleto aqui Você vai ter que tirar isso, vampira Tá bom, a gente tira tudo Você pode me ajudar, gente? Não, eu não posso não Porque agora Eu não posso ajudar agora não, vampira Olha, eu tô com a mão cheia de refrigerantes Não, mas vai ser outro dia Ah, outro dia Tá, tá bom, tá bom É que agora não tem como, né? Que eu tô cheio de garrafas Ah, mas você vai poder vir outro dia? Vou, vou Claro que vou Claro que eu vou poder Caramba, oba, oba Muito obrigada Eu adorei, adorei Você foi tão gentil Ah, de nada, de nada Vamos lá pra cima agora Levar os refrigerantes Tá bom, vem comigo Vem, vampiras Voltamos Voltamos, pessoal Vamos Fomos rapidinho, né? Nem demoramos tanto Cadê a música? Vocês nem ligaram Ah, eu acho que elas ainda nem encontraram o som, vampira Ai, ai Elas são muito bagunceiras, né, rapaz? É verdade Vou botar aqui nossas comidinhas Tá, vou Mas espera Espera Tem que organizar essa mesa Acho que Não, mas olha Eu acho que é melhor a gente colocar os refrigerantes em outro lugar Deixa eu ver Vamos colocar Acho que é melhor colocar aqui, ó Vamos colocar todos eles aqui, ó Aqui por trás Tá vendo? Isso, aqui mesmo Mas e as comidinhas? Vai ficar no chão também? Não, a comida a gente coloca em outro lugar Coloca só os refrigerantes aí As comidas a gente pode colocar Deixa eu ver Deixa eu ver Já sei Podemos colocar ali em cima daquela bancadinha Ai, ai, pera Deixa eu arrumar esse refrigerante aqui, ó Vou botar ele aqui, ó Pronto Agora Cadê as comidas? Aqui, ó Me empresta elas aí pra mim colocar Porque a gente não pode deixar elas no chão, né? Sim, né? Comida Como a gente vai comer comida do chão? É verdade, é verdade Tem mais um, tem mais um Tá bom, tá bom Vamos colocar elas aqui em cima, ó Tá vendo? Ah, legal Vai ficar muito legal Acho que eu vou tirar isso aqui O que você acha? Não, deixa isso aí aí Deixa isso aí aí Ó, pera Eu vou colocar Deixa eu ver Deixa eu pensar Acho que eu vou colocar aqui, ó Bem aqui Perto da mesa, ó Vou colocar Acho que eu vou tirar essa garrafa aqui, tá bom? Pode? Pode, pode tirar Tá, deixa eu tirar essa garrafa E aí eu vou colocar aqui, ó Isso, pronto Isso mesmo E aí eu vou colocar essa garrafa aqui atrás Aí, agora assim ficou bem organizado, né? A festa Agora tá legal Agora só tá faltando a música É pra gente dançar É verdade Nossa, e quando tem música Eu adoro ficar assim dançando Aí eu gosto muito Rapaz, a gente precisa te agradecer, né? Você foi gentil Comprou os refrigerantes Desorganizou tudo pra gente Não Foi muito legal Não, tá tudo bem Tá tudo bem, meninas Obrigada Não, não, não Não, não, pera Não, não Pera, para com isso Não, para com isso Chega de beijo Chega de beijo Não, eu não quero ficar com beijo Não, eu não vou embora Mas olha Gente, gente Não, não Fala pra vocês Para de beijar Não, eu não quero beijo de vocês Não, não Ai, ai Eu tô preso Alguém me ajuda Tchau Tchau